Consegue me ouvir sem o microfone? Pode ser ou com o microfone? Não, sem. Sem? Sem. Vamos já começar, gente. Para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês. O professor me chamou para vir a esse evento. Eu tive uma homenagem aqui em Fortaleza, com celebridade esportiva de 2022. E aí ele aproveitou e fez o conselho para mim. E eu estou aqui para trocar um pouco de experiência com vocês, conversar um pouco. Vou colocar um quadro de vídeo, vou colar alguma coisa que para mim é importante dentro de uma partida de futebol. E depois eu vou deixar aberto para a gente conversar. Se vocês querem tirar alguma dúvida, se vocês querem colocar alguma pergunta para mim, um quadro de bola de lá para cá, tá? Livre e aberto, do jeito que vocês quiserem, tá bom? Porque de regras eu acho que todo mundo aqui atua no campo, não atua. Então a primeira coisa é você ter o conhecimento ali das regras. É uma bíblia para nós. Porque a primeira coisa que um arco tem que fazer é ter conhecimento de toda a regras. Porque a gente pode pecar em várias coisas, menos desconhecimento de regras. E isso, isso é fatal. Então eu acho que às vezes a gente não quer ler ali, isso vai te custar caro lá na frente. Então sempre estar lendo um livro de regras, sempre tem as mudanças da regras, você está buscando ali para estar atualizado, atualizado no que está acontecendo no cenário do mundo, para você saber quando você for entrar dentro do campo de jogo, se acontecer algo semelhante ou o que está ali dentro do quesito dos conceitos, você executar dentro da sua partida. Então isso é fundamental para vocês poderem ter um crescimento e para vocês poderem estar atuando. Porque hoje o jogador, ele sabe, muitos sabem a regras. Porque Liga Esporte TV está lá passando, todo mundo falando sobre lance, debatendo e tudo. Qualquer canal esportivo hoje está falando toda hora sobre a regras. Então nós que somos os mais nessa parte que tem que ter o conhecimento para dentro do campo de jogo, a gente usar ela a favor a nós, nós temos que ter esse conhecimento. E com isso, tá? Isso é uma coisa que até hoje eu estava falando algumas portuguesas para vocês, às vezes é muito interessante, tem uma na internet, se vocês colocarem lá, tem umas perguntas e respostas da FIFA, tem lá, eles colocam lá, é só vocês entrarem lá, tem um site da FIFA mesmo, é de graça, um aplicativo, entendeu? Vocês baixam lá e tem as perguntas. Da inglesa, você pode copiar ela, colocar no tradutor, entendeu? E ver ele, às vezes tem uma diferencinha no tradutor, dá uma diferença, mas só o conteúdo é a mesma coisa. Se você ver que tem alguma coisa, mais ou menos uma diferença, vai no livro de regras, que lá sempre vai falar a página, a página que dá a resposta, entendeu? E aí você vem em português. E eu acho que a gente tem que buscar a todo jeito, tentar ter conhecimento. E ali é um site que é onde pode ter o conhecimento. E tem também espanhol, você também consegue espanhol, só não pode pegar às vezes naqueles grandestinos, que às vezes está ali escrito uma coisa e não é o que pontiza a regra, tá? A apresentação está aí, ó, que é, tá certo? Não, 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 porque eu tenho que marchar aqui com o meu... A internet? É. Aqui também, internet. Mas acho que ela está abaixo. Está abaixo. Está abaixo. Está abaixo. Está abaixo. Aqui todo mundo atua, já, no campo? Todo mundo trabalha de árbitro e assistente aqui? Todos já? Todos fazem a sua função. Ou aqui tem alguma coisa que vocês separam. Não? Quantos aqui atuam como árbitro central? Embaixando o outro como um assistente. Você faz duas coisas, mas pode levantar um assistente. Parece que tem gente que levantou a mão. Estou brincando. Estou brincando com o Futebol, mas tem a minha razão do Futebol. Não entendi. Mas tem a minha razão do Futebol. Ah, certo? Futebol. Eu fui CBFS no Futebol. Eu representei o Estado. E era forte, mas ele já estava chegando. Então, eu falei que aí eu tinha que escolher, me colocaram para escolher. Porque eu ficaria no Futebol, no Futebol. E aí, eu fiquei colocado no Futebol, porque eu tinha os dois escuros. Em 2008. Aí, eu tinha que fazer os dois. No Futebol, você tem mais anos, não é? No Futebol. No Futebol. O Futebol me ajudou muito. Eu comecei o Futebol. E depois, me chamaram. Me chamaram para fazer o Futebol de Sal. Fiz o Futebol de Sal. E aí, eu virei prata, ouro, bronze. E campeonatos de cadeiras. Campeonatos nacionais. E aí, isso viram bem. E aí, cheguei ao meu fundo da CBF. Mas, o Futebol me ajudou muito. O Futebol ajuda muito. E eu não vou botar bem no céu. É. Ajuda muito. Muitas decisões rápidas. Muitas decisões rápidas também. Quando eu comecei com o Futebol, o pessoal falava muito. Eu tinha a maneira de, a bola saiu lá e eu estava lá. A bola saiu aqui e eu estava aqui. E aí, antigamente, o pessoal falava assim. Ah, quer correr demais. Isso aí é loucura. Não sei o quê. Hoje, o Futebol está assim. E eu fazia isso lá em 2003. Olha como é a evolução. Tipo assim, a gente sempre tem que tentar fazer de tudo para a gente ver. Buscar ver. Eu procurava bem por ter jogadores com a proximidade. Eu já cheguei lá para trabalhar aqui em Nova Ibraça. Sim, era uma função branca. Uma função teatral. Agora, agora, pode me destacar. Vamos começar aqui, gente. Para quem me conhece, né? Sou Ednau Batista, árvore internacional da FIFA. Então, me formei em 2002 e me comecei um curso de 1999. Tenho 23 anos de carreira, 22 anos de formada. Entrei na CQF em 2007. Peguei o estudo. Peguei o estudo até o fim de 2016. E aqui é uma coisa que eu compartilhou. Uma coisa importante da minha carreira. Eu fui a três mundiais, uma Olimpíadas e uma Copa do Mundo. Fui a primeira mulher a ficar no jogo masculino, a nível FIFA. Foi o Mundial de Fútbol em 2021. Fui a primeira mulher a ficar no jogo da Comebol, da Libertadores. E também fui a primeira mulher a ficar no final de um campeonato nacional no Brasil. que foi em 2019. E algumas coisas ainda deixaram o importante. Tenho 31 jogos na Série A. E quase 60 jogos, contando B, Z, D. Essas duas categorias. Tenho cinco final de campeonato feminino brasileiro. E representatividade em competições da Comebol, representando o Brasil. Justo, em eventos como Copa América, Libertadores, Sub-20. Eu tenho nove eventos dos seus empresários na Sul-Americana. Dentro da Comebol. Atuo na Libertadores, Sul-Americana. E também atuei na eliminatória da Copa. Essas são algumas coisas aí da Copa América. O que eu vou falar? Pode passar. Eu vou falar por aqui.